Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer a última resenha do ano de 2019. Como assim? Fala sério, como já passou o ano? Meu Deus! Pra você que tá vindo assistir depois desse vídeo, eu estou postando dia 30 de dezembro de 2019, resenha de lúmina para cabelos loiros, brancos e grisalhos. Eu sei que eu tô devendo, mas eu estava testando esta linha pra poder vir falar com vocês com propriedade. Carol, por que você está assim? Produzindo um vídeo pra vocês lá no Instagram. Então, se você não me segue ainda, é arroba consultoria.carolmartins, você vai saber de muita novidade por lá. Então, aliás, se você quer saber que batom é esse, que make é essa, corre lá, tá? Então, vamos lá, gente. Lúmina para cabelos loiros, brancos e grisalhos. Vou começar pelo shampoo. O que eu posso dizer desse shampoo pra vocês? Gente, ele é um shampoo bem roxinho, tá? Bem, bem, bem roxinho mesmo. Olha, ele é bem violeta, né? E isso é legal pra neutralizar o tom amarelado. Olha, gente, ele é bem, bem violeta. E o cheiro? O cheiro? Ai, o cheiro. Ai, gente, é muito gostoso o cheiro. É o mesmo perfume da linha de Quimicamente Danificados, que é o Rosinha, que ele é um pouco mais adocicado. Assim sinto eu, tá? Eu acho a linha toda maravilhosa, eu amo, vocês sabem disso. Eu vendo super bem, minhas clientes amam, então eu sou suspeita. Esse shampoo, gente, é uma ação anti-amarelamento. Tem gente que vai querer que o cabelo fique cinza, se o seu cabelo não é platinado. Tem gente que vai querer que o negócio se deixe mais loiro, mas não é essa a intenção. É a ação anti-amarelamento. E o que é isso? Desculpem. Com os produtos que a gente usa, com o tempo, a poluição, o sol e tudo mais, o nosso cabelo, que é loiro, ele vai ficando amarelado, vai dando aquele tonzinho meio, né? E aí, é aí que entra essa linha, que é pra eu tirar e devolver a cor que é pra ser o seu cabelo. Então, no caso, o meu. O meu cabelo não é platinado, gente. Eu não quis platinado dessa vez, eu quis assim mesmo. Então, essa linha, a proposta dela é não deixar com aquele tom alaranjado, sabe? Aquela cor. Então, olha, tá uma cor bem bonita. Tá na luz amarela, aqui, porque eu passei muita maquiagem. Deixa eu ver se eu colocando na branca, tá... Nossa, meu Deus, tá muito forte. Mas deixa eu ver se eu clareando ela pra branca, dá pra vocês verem. Aí, ó. A luz muda tudo, né? Tá vendo como tá meu cabelo? Então, tá assim, ó. Ele não está amarelo. Ele tá exatamente o loiro de quando eu fiz as minhas luzes. Tá um cabelo super saudável. Vou tirar essa luz muito branca, tá, gente? Eu tô... Meu Deus. Então, o que que acontece? Deixa eu diminuir um pouco também, porque tá muito claro aqui no meu zóio. Então, o que que acontece, gente? Esse shampoo, eu vou falar pra vocês. Eu já fui loira durante muitos anos. Eu já comprei muito produto. Eu gosto muito disso. E é incrível. Pode ser a marca mais cara que for. Desculpa, gente. Tô ficando rouca. Pode ser a cara mais... A marca mais cara que for. O shampoo resseca o cabelo. Todo shampoo roxo, gente. A não ser um que eu já usei, da Churrascoffee. Acho que é assim que falo. Toda vez eu não sei falar. Ele não resseca o cabelo. Fica muito gostosinho. Mas esse daqui, eu sinto o meu cabelo extremamente macio. Sim. Muito macio. Peraí que eu vou beber um gole de água, que essa vai estar ridícula. Peraí. Ai, voltei. Ficar falando com vocês daquele jeito não dá, não. Então, com esse shampoo, eu sinto extremamente macio o meu cabelo. E isso não foi só eu. Eu vendi pra caramba essa linha assim que lançou. E as minhas clientes todas disseram que amaram esse shampoo. Que tem vontade de usar todo dia. Eu confesso que eu também. Por ele deixar o cabelo muito cheiroso e muito macio. E assim, gente. Sim, dá brilho. Dá maciez. Mas eu vou continuar usando sempre, enquanto eu estiver loira. Aqui diz que você pode usar de uma a três vezes na semana. E o que eu tenho feito, acho que eu tenho usado três. Porque eu lavo o cabelo praticamente todo dia. Então, um dia eu uso ele e outro dia eu não uso. Então, tem sido assim. Eu gosto muito, muito mesmo. E eu vou te falar. Esse shampoo deixa o cabelo tão macio, mas tão macio, que não dá vontade de passar condicionador. Gente, eu estou falando disso no meu cabelo. Eu tenho um cliente que tem o cabelo liso, que tem mais cabelo que eu. E ela me disse a mesma coisa sem eu dizer, sem eu influenciá-la. Então, sim. Ele é um shampoo que... Maravilhoso, tá? Eu amei de verdade. Por isso que eu queria falar muito bem. Porque eu gostei muito, muito, muito mesmo. Outra coisa é a ampola de restauração. Gente, essa ampolinha aqui, eu não sei se dá pra vocês verem. Eu acho que não dá, não. Ela tá aqui, ela ainda tem um tanto assim, ó. Mais ou menos. Eu já usei umas três vezes, pelo menos. Pelo menos, não mais. Umas quatro. Eu não sou referência porque eu tenho um pouquinho cabelo. Então, eu não preciso de muito produto. Então, quem tem pouco cabelo, saiba que você vai usar bastante. Eu acho que dá pelo menos umas cinco vezes aí pra você usar. Você pode usar de uma a três vezes na semana também. Esse bichinho aqui, ele também é bem violetinho. Ó, vou mostrar pra vocês. Uma corzinha bem violeta. Ele vai ajudar ali a tirar essa ação... Ele tem essa ação anti-amarelamento também. Vai ajudar a tirar o tom amarelado do seu cabelo. Ó, ele é bem roxinho. O cheiro também é maravilhoso. E ele restaura o cabelo. Por quê? O cabelo loiro, principalmente, que vai descolorir ali. E acredito que cabelos brancos e grisalhos também sejam mais frágeis. Precisam ali de uma ajuda, um up, pra não ficar esturricado, né? Então, aqui fala assim, ó. Resultados comprovados. Os cabelos profundamente nutridos e restaurados, com neutralização do tom, amarelado. E sete vezes mais resistentes à quebra, com apenas uma aplicação. Você aplica ampola, evita a raiz, né? Tudo não é bom passar na raiz, além do shampoo. Deixa ali só três minutinhos, gente. E enxágua. Então, no banho mesmo, você passa ali, lava o seu cabelo. O shampoo, eu também gosto de deixar uns minutinhos. Eu não sei se fala aqui, mas geralmente eu gosto. Aqui fala, quando perceber que seus fios estão amarelados, aplique o shampoo nos cabelos molhados, massageando, mecha por mecha. Enxágua abundantemente. Ele não fala que é pra você deixar no cabelo, mas eu gosto de deixar um pouquinho, uns minutinhos, tá? E aqui fala que pra cabelos completamente brancos, esse é um detalhe, tá? Shampoo. Aplique uma vez por semana, já que esses fios, por serem muito claros, podem apresentar uma tonalidade escurecida temporária com uso em excesso. Vocês sabem, né? Aquela famosa... Esqueci a palavra chumbada. Que deixa aquele cabelo roxo, esquisito. Que desculpa, gente. Aquilo é feio. Quem quer ter um platinado, mas não tem um platinado e quer forçar o produto a platinar seu cabelo... Gente, não é legal. Fica feio. Fica aquela coisa cinza, esquisita, arrocheada. Envelhece. Aquilo envelhece. Eu pedi esse tom aqui porque ele dá uma alegrada, uma iluminada no meu rosto, mas não me envelhece. Meu cabelo tá com muito brilho, como vocês podem ver aqui. Isso porque hoje eu peguei o meu negócio de encaixar o cabelo e coloquei ele, dá uma esturricadinha no cabelo. Porque, né, gente? Que negócio queima o cabelo. Mas tá muito bonito o tom. Eu tô muito satisfeita. E tenho usado essa ampolinha que também deixa o cabelo muito macio. Muito nutrido. Muito hidratado. E ajuda a tirar o amarelado. E por último, e não menos importante, meu amor, esse daqui é o Levin Matizador, tá? É para proteção e matização intensa. Esse sim vai ajudar a matizar, tá? Os outros dois, esses daqui, tem a ação anti-amarelamento. Ele vai te ajudar o seu cabelo a não ficar amarelado. E esse daqui vai ajudar a matizar. Aqui fala assim, matização intensa, ação anti-amarelamento, proteção contra radiação UV, mais força e mais brilho. Cabelo não fica pesado. Fica muito macio. É muito cheiroso. Gente, eu tenho vontade de usar isso aqui todo dia. Meu Deus, a minha cliente me disse a mesma coisa. Cara, olha o do céu. Outro dia eu taquei tanto no meu cabelo porque é tão gostoso. Espirrei até na porta, na parede, em tudo. E aí, ele fala assim, como? Quando perceber que seus fios estão amarelados, aplique o Levin nas mãos e espalhe nos fios secos ou úmidos. Massageando mecha por mecha, evitando a raiz. Frequência. Para cabelos loiros ou grisalhos, use uma vez na semana para eliminação imediata de tons amarelados. Para cabelos completamente brancos, aplique uma vez a cada duas semanas, já que esses fios, por serem muito claros, podem apresentar a tonalidade escurecida temporária com uso excessivo. Aí, fala assim, ó, evite a aplicação dos produtos da linha loiros ou grisalhos nas primeiras duas semanas após descolorir os cabelos. O uso dos produtos sem excesso ou em cabelos que não apresentam tom amarelado podem ocasionar alterações temporárias de tonalidade, deixando os fios escurecidos. Essa alteração temporária será eliminada nas lavagens posteriores, tá? Então, se você acabou de fazer só as luzes, você não precisa usar, seu cabelo ainda não está amarelado. É só quando ele começa ali a amarelar. Gente, esse daqui, esse leave-in, ele rende muito, pelo menos, para o meu cabelo daqui a pouquinho, né? E aí, ele é assim, ó. Gente, mas pensa num cheiro. Nossa, mas é um cheiro tão bom. Ele não pesa no cabelo, tá? Ó, você pode usar com o seu cabelo seco ou úmido. E aí, eu vou falar pra vocês. Que negócio bom, gente. Ai, olha a corzinha dele. E o cheiro, que pena que vocês não podem sentir, mas é um cheiro doce, gostoso, com essa fragrância autoral aí da Natura. Que, olha, já falei, quem não gosta, me desculpe. Mas, eu amo esse cheiro. E as minhas clientes também ficam loucas. Então, você pode passar, sim, com o cabelinho seco ou com ele úmido, que eu costumo usar também, tá? Não pesa o cabelo. Ó, tá vendo? Não deixe o cabelo e meu cabelo é muito fino. Gente, quem me conhece sabe que meu cabelo é muito fino. E é assim. O que eu posso dizer pra vocês? Super recomendo. Eu vendi muito bem. Muito bem mesmo. E o melhor foi o feedback das minhas clientes, dizendo que amaram o produto. A cor tá muito bonita. Meu cabelo tá super saudável. Eu tô muito satisfeita. E o resultado é, ó, ok. Super aprovado, de verdade. Não é porque eu amo a Natura. Não é porque é nada. Eu tenho usado muito mesmo. E o feedback tá sendo bom. Então, a gente sabe que o produto é bacana. Eu tenho uma cliente aqui que eu tenho certeza que ela vai assistir. É a Mari. Eu já vi num comentáriozinho aí hoje que ela colocou que tá apaixonada pelo shampoo de loiros. Ela comprou. Então, gente, não é balela. É verdade. A linha é muito boa. Se você ainda não comprou, você pode comprar no meu espaço digital. Sempre tem desconto. Sempre tem preço bom. Você tem frete grátis. Na maioria das compras, geralmente, R$49, R$119 vai mudando. Você tem frete grátis. E pode parcelar em até seis vezes, sem juros. Então, é isso que eu queria dizer pra vocês. Arrasem se você é loira, grisalha ou tem cabelo branco. Compra. Porque vale cada centavo. Eu fico aqui. Minha última resenha de 2019. Ai, gente. Me dá até vontade de chorar. Ai, meu Deus. Acho que eu queria gravar um vídeo sobre 2019. Vou fazer isso agora. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.